Estou na França, fui para Escócia. Top, Escócia top. Da Escócia, Inglaterra. De Inglaterra, país de Gales. Top também. Do país de Gales, Inglaterra de novo. Inglaterra, Itália. Porra, Itália tem nada, velho. Tudo, porra. Por que não tem nada? É só um coliseu, né? Só tem essa torre e ver a quebra... A torre torta igual o meu par... E o coliseu, né? E o coliseu todo esbagaçado. Só farelo e... É tudo antigo. Cara, é que tipo assim, fala de Itália. Tipo assim, é sério, cara. Fala de Itália para mim, eu lembro de duas coisas. Pizza, romano. Pizza ruim, não gostei. Copa do Mundo. Não era duas coisas? Mas é que tu meteu pizza no meio. Eu ia falar Copa do Mundo e... Mas daí tu... Tu falou romano aí, não nada. É verdade. Não, não, mas tipo assim, é sério. Só tinha... Você chega lá no coliseu, olha. Tira uma foto, dá uma volta, acabou. Aí eu fui lá para a cidade de Pisa. Você chega lá, vê a torre. E não tem mais nada, caralho. É sério, não tô... Não dá nem para entrar? Como assim? Entrar onde? Dentro do coliseu para ver por dentro e tal. Pô, mas tu vai pegar uma fila de velho que só tem velho lá para ver esse bagulho. Caralho. Imagino, velho. Mano, o bagulho é foda, hein? Não tem como furar a fila? É velho, tem que respeitar, pai. Pior que sem prioridade, né? Só vai chegando e... Ela vai aumentando a fila. Então você fica, falei, caralho, vou entrar não. E você dá para ver de fora, porque o coliseu é metade quebrado, então... Você vê de fora o que está dentro, tá ligado? Não precisa entrar lá dentro, aquela... Ai, ai. E aí... Aí foi mais... A gente foi para... Aí, Mônaco, o bagulho é poca. É, tu falou de Mônaco, mas ainda não peguei a visão direito. Nós foi pegar o táxi 15 minutos, porque Mônaco só tem 2 quilômetros do país. 2 quilômetros cada... Miúdi, 180 euros, 15 minutos de táxi, quase mil conto. Falei, nossa senhora, aqui não dá não. Aí no hotel a mulher falou, não, tem que deixar 500 euros aqui já de garantia. O hotel já pago, tem que deixar mais 500, porque se consumir alguma coisa, ela olhou para mim e falou, não tem dinheiro, não, caralho. Vai pedir um café aqui e não vai pagar. Tem que deixar 500 euros. A gente pediu dois almoços na hora de ir embora. Não, os 500 euros, pago os dois almoços que a gente tomou. 2 mil conto, 2 mil e pouco, dois e quentos. Porra, caralho, velho. Não, lá é tudo caro. Lá, aí fui no cassino lá, o cassino mais top que tem. Cheguei lá, na beca. O cara, não, pode entrar aqui não, tem que estar tudo social, sapato social, roupa toda social, calça social. Eu, caralho, uma humilhação assim, mano. Falei, fiquei chateado. Aí fui no cassino do lado e, pô, que aí, 3 mil euros. Ah, devia ter viralizado, mano, gravava. Ganhei 3 mil euros no cassino do lado. Ainda voltei lá, fiz... Seus des... Não, mas qual que é a situação? Tem funcionário de lugar rico que você acha rico, caralho. Tem. Porra, você vai na Naguti, ganha 1.500 reais por mês, a pessoa lá já se acha bilionário porque trabalha lá e quer te julgar mal. Só porque tá dentro da loja da Naguti. Só trabalhando lá, tá ligado? Não dá pra entender os bagulho desse, não. O cara lá, porteiro, caralho, do cassino, quer tirar a onda pra cima do cara. Não desmete se não porteiro, mas, porra, tem respeito também, caralho. Você não é dono dessa porra aí, não. Oxi. Uau.